O Vitória poderia ter feito o 2x1, poderia ter ganhado o jogo. Acho que se fosse um pouco mais pra cima, a partir do momento que o Figueirense teve um jogador expulso. A gente vai ver o resumo desse jogo. Renan Pinheiro acompanhou, o jogo foi lá em Florianópolis, me acompanhou, junto com o torcedor símbolo que não perde um jogo sequer no barradão. Ah, é? É. Vai reconhecer. Sinho nos recebeu em casa. Fala, Sinho. Caraca, Renan. Tudo bom? Chegou na hora certa, parceira. Tava aí no ar do hino, né? Seja bem-vindo. Tá pra ele começar, né? Com certeza, velho. Torcedor símbolo do Vitória, conhecido por suas roupas como a de piloto de avião, ele assistiu ao jogo do Vitória em casa. O time encarava o Figueirense. Hoje temos tudo, apesar que o Figueirense está passando por uma crise, mas não vamos pensar em crise. Vamos mostrar, manter o elenco, mostrar que não somos capazes. A equipe rubro-negra buscava a primeira vitória fora de casa. Sinho sabia que o jogo era complicado lá em Florianópolis. Aqui de casa, no bairro de São Caetano, parecia estar no barradão, gritando a cada lance, a cada chegada do Vitória. O Figueirense acabou abrindo o placar com o William Poppe. Para a tristeza de Sinho. Gol! A bola sobrou com o William Poppe. O Figueirense sai na frente do Orlando Scarpelli. Mas a confiança dele não diminuiu. Falou que o empate chegaria. É, Anselmo, você deu uma melhorada. Tava de fazer o seu golzinho aí, pai. Você deu uma melhorada. Esse gol é seu? E ele chegou com o Anselmo Ramon. Gol! Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer uma boa, pai. Do Vitória! A cobrança de Anselmo Ramon na pequena área. O Denis não saiu. Vitória chegou a empate a partir da bola parada. No segundo tempo, o time teve algumas oportunidades. Principalmente depois que o Figueirense perdeu um jogador. O Vitória assustou com o Kappa. Bola espirrou no alemão. G2. Bateu que bom, mas palma ao Denis. Wesley. Abriu espaço, pode bater para a esquerda o Denis. Palma colocando para escanteio na finalização do Wesley. Mas não conseguiu a virada. Um ponto, tá bom. Pior, não trouxeram esse ponto nenhum. Eu queria os três pontos. Mas eu acredito que vamos melhorar mais ainda. Tem muitas coisas para acontecer ainda, vai melhorar. Sábado, Vitória enfrenta o Brasil de Pelotas. Mais um jogo longe de Salvador. Dessa vez, no Rio Grande do Sul. Para a Sinho é mais um momento para acompanhar o time do coração no conforto de casa. Muito bem, Itaí o Sinho tomando água mineral. É água mineral ali, né? Água que passarinho não bebe. Exatamente. Ó, eu vou falar do gol que o Vitória sofreu ontem do Figueirense, porque teve uma fala individual do Van. O Van ontem foi titular, Ricardo, ele. Capa, né? O Osmar Lózzi deu uma mexida no time, muito por conta de desgaste de jogadores, né? O Wesley começou na reserva, Rui titular. O que chamou a atenção ontem? Olha só a distância que o Van está. Está o jogador que ele está marcando. E o Vitória está com muita gente dentro da área, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... É isso mesmo? Quatro, oito. Oito. Oito jogadores dentro da área, né? E o Van está com a distância muito grande aqui para o William Popp, que é o jogador que ele está marcando. A jogada ainda está lá no começo da área, né? No bico ali da grande área. E essa bola, o jogador vai acabar impressando ela, ela vai vir aqui, ó, mais ou menos onde está esse jogador. E depois ela vai correr aqui para o William Popp. Vai passar justamente nas costas do Van. E a gente vai perceber que o Van fica a todo momento olhando a bola. Nesse momento aqui, por exemplo, ó, o jogador já está atrás dele. A jogada ainda não saiu. O William Popp ainda está impedido, mas ele vai acabar ajustando a posição com o Chiquinho lá no meio da área. Mas o Van não está vendo o William Popp em momento algum. Olha aí, na hora do toque também, a imagem para. E aí o William Popp passa por trás e faz o gol. Tem essa questão do Van ter entrado ontem e não estar acostumado com o posicionamento, não ter treinado junto com os jogadores. Ponto número um, mas não justifica, né? A defesa do Vitória toda estava desarrumada, apenas olhando para a bola, marcando a bola e esquecendo a marcação dos jogadores, né? A marcação individual dos jogadores para justamente ajustar o posicionamento de impedimento, fazer o combate, fazer o contato direto para poder tentar roubar a bola. Então, foi um vacilo pontual que acabou prejudicando muito o Vitória. Repito, a gente mostrou na reportagem. Ficou com um jogador a mais durante uma parte do tempo. Acho que faltou um pouco mais de ousadia. Os Malos trocou um lateral por outro no momento do jogo. Ah, mas ele precisava tirar o Van que estava cansado. Ok, mas não precisava necessariamente colocar um outro lateral. Com um jogador a mais, Ricardo, dá para improvisar. Isso não faz mal a ninguém, não machuca, não altera o planejamento de ninguém. Acho que poderia ter sido mais incisivo. Buscar os três pontos ontem, lá em Santa Catarina, era fundamental. Porque outros times jogaram ontem também. A gente vai ver aqui a rodada da Série B. Deixa eu tirar essa imagem e colocar aqui para a gente a classificação, como é que ficou. Vou pedir só para você apertar aí na Série B, para a gente girar o campinho da Série A para a segunda divisão. A gente vai ver aí que alguns times que estavam lá embaixo ontem conseguiram vencer. O São Bento venceu, o América Mineiro venceu, o Vila Nova venceu. Três times que estão aqui disputando com o Vitória. Vitória poderia ter chegado ontem aos 13 pontos, né? Passaria o São Bento, passaria inclusive o Criciúma. Porque, ó, Criciúma e Vitória têm o mesmo número de vitórias no campeonato. O mesmo número de triunfos. Três e três. Se o Vitória ganhasse ontem, chegaria quatro, passaria, sairia da zona. Isso não aconteceu. Mas também não há por que se desesperar. Ainda está muito perto de sair disso. Tem um jogo fora de casa difícil. O Brasil de Pelotas não está tão bem. A gente vê que é o 14º colocado, com três pontos acima do Vitória apenas. Ou seja, o Vitória, além de vencer, venceria um adversário direto no fim de semana. Por isso, foco total, concentração total. Sem dúvida. Nesses últimos dois jogos já apresentou uma melhora. É manter subindo, manter melhorando para poder respirar e respirar bem na Série B. É isso. Para fazer um trocadilho dá para virar esse jogo. Dá para virar esse jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.